Fala pessoal, é o seguinte, Minecraft está disponível para o Game Pass, para assinantes do Game Pass e isso é muito bom, cara, quero bastante jogar, mas antes vou entrar aqui e vou mostrar para vocês o problema não foi possível atualizar o launcher nativo do Minecraft quem tiver esse problema fica no vídeo, vou ensinar vocês rapidamente aqui como arrumar é bem simples na verdade, cara, o que vocês vão fazer? dá um ok quando aparece só isso aqui, vem nos três pontinhos, desinstala esse launcher que vocês conseguiram instalar pelo Game Pass aqui eu deixei no Alt Tab já, vai no site lá do Minecraft, eu vou deixar na descrição do vídeo ou no máximo no comentário fixado vocês vão aqui abaixar para Windows, eu já baixei dois aqui na verdade, mas só para mostrar para vocês vamos abrir o arquivo, executar, instalar onde vocês quiserem aí, vamos colocar ali os termos de licença instalar, aí vai instalar rapidamente, cara, vocês vão ver que ele já vai instalar e vai fazer o update aí pode testar, esse método está dando certo, eu vi que bastante problema, bastante gente aliás está tendo esse problema agora vai dar o updatezinho aqui e... voilá mano, deu boa abriu aqui o Minecraft Launcher, só vai carregar, vai pedir também para vocês, eu só quero mostrar para vocês que vai pedir para vocês acessarem a conta carrega, carrega, carrega maravilha mano, e está funcionando se eu fechar aqui ó mano, você pode ir lá no Game Pass agora e colocar em jogar que ele vai abrir diretamente, então não precisa se preocupar quanto a isso ele vai estar funcionando normalmente vinculado ao Game Pass, logicamente com a sua conta conectada e só abaixar o modo Java ou outro modo do... como que é o nome mano, o 4Windows né, que é o Bedrock eu vou jogar no Java mano, e está bem da hora, estamos juntos meus queridos muito obrigado por quem acompanhou até aqui, espero que resolvam os seus problemas e até mais acerca de como Glass G1 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 G2